Música 161 alunos da EPG Edson Nunes Maleca aproveitaram a programação da Semana da Criança para conhecer a nova estação de trem da cidade e se divertirem muito no Parque Ecológico do Tietê, localizado na Zona Leste de São Paulo. A viagem teve início na estação Guarulhos Recate, linha 13 da CPTM, e o desembarque na estação Engenheiro Goulart, em São Paulo. As crianças ficaram encantadas com a viagem de trem, brincaram no parque, além de fazer um delicioso piquenique. O passeio turístico integra ações do projeto Guarulhos Suas Tradições e Contradições, desenvolvido pela escola sobre a história de diversos locais da cidade e contribui para práticas pedagógicas lúdicas com os alunos. Fique por dentro dessa e de outras iniciativas no portal S-Informe. Fique por dentro do projeto Guarulhos Suas Tradições e Contradições do projeto Guarulhos Suas Tradições 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 do projeto Gu